Sequência do noticiário, vamos saber agora como é que vai ficar o funcionamento, como é que vai funcionar o comércio, as repartições públicas nessa segunda-feira. Será que está precisando de um produto ou um serviço? Será que está funcionando ou não está? Confira. O carnaval é uma das tradições no Brasil e muitas pessoas não trabalham nesse período. Apesar das repartições públicas e outros estabelecimentos estarem fechados, o carnaval não é feriado. Segunda-feira o comércio funciona normalmente. Já na terça-feira, mesmo não sendo feriado, a maioria das lojas estará fechadas, como informa o presidente do CIN de Varejo. Segunda-feira o comércio funciona normalmente, na terça-feira é fechado. Não é feriado, mas como já é tradição no Brasil de não funcionar, nós não vamos abrir o comércio. Aquelas pessoas, empresários que queiram abrir, vão ter que fazer o acordo excepcional. E na quarta-feira, nós tivemos uma reunião no sábado e nós, o Eurídio já tinha pedido para começar o expediente às 12 horas e nós vamos dizer para ele que sim, que nós vamos concordar com ele e o expediente na quarta-feira começará no meio-dito e irá até às 18 horas. As repartições públicas, no entanto, não funcionam nesta segunda e terça-feira. O expediente nos órgãos públicos retoma na quarta-feira de cinzas, a partir das 13 horas. A Prefeitura de Três Lagos e o Governo do Estado decretaram ponto facultativo nesses dias devido ao Carnaval. As agências bancárias também não estarão abertas para atendimento ao público nesta segunda e terça-feira de Carnaval, segundo informou a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Os bancos retomarão os serviços na quarta-feira de cinzas, a partir das 12 horas, com encerramento previsto no horário realizado normalmente por cada agência.